Imagina como está o coração de Moisés e Arão, uma hora dessas, sem ter notícias da senhora ou de Eliezer. Eu preciso muita coragem para eles deixarem vocês para trás, para seguir adiante com o plano de Deus. Eu preciso muita fé. E foi por causa dessa fé que Deus não nos abandonou. Agora vamos, vamos. Vamos. Meu amigo, que susto você me deu. Eu estou com as pernas babas até agora. E eu então? Nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Eu não sei o que seria de mim se eu te perdesse. Nosso filho. Não pensa mais nisso agora. Já passou. Vamos para casa. Vamos. Uri, você por aqui precisava saber se minha família estava bem. Que sorte vocês tiveram. No final, a praga acabou livrando os hebreus. Não se trata de sorte, Garrige. Foi livramento de Deus. Vamos lá para o terraço. Lá dá para ver melhor. Vamos. Não, não. Filhos. Meninos. Não se preocupe, Elisema. Aqui na vila estamos protegidos. Onde está Miriam? Também não estou vendo Eldad. Vila e as crianças ficaram para trás. Devem ter se perdido na multidão. Eu vou voltar e procurar por eles. Não, você fica. Você fica, Safira. Nós... Safira, a gente pode se perder. É melhor ficarmos todos juntos ali contra. Ela sabe o caminho de casa. Tem um monte de razão, Safira. É mais seguro. Vamos, vamos, vamos. Não, não se preocupe comigo, Miriam. É claro que eu me preocupo, Eldad. Você é nosso amigo e não está bem. O que você está sentindo? Uma pontada forte aqui no peito. Mas eu acho que já está passando. Na verdade, foi muita emoção por um dia só. Acho que consegue caminhar um pouco mais? Acho que sim. Então se apoia em mim e vamos. Eu vou cuidar de você. Obrigada. Não quer mais, tia? Quando estava lá em cima, só pensava em você e no nosso filho. Não queria deixar vocês. Agora vamos todos juntos para Canaã. Deus é muito bom. O que houve hoje foi um milagre. E mesmo assim, Uri não quis deixar o palácio. Em um instante, eu achei que meu pai fosse vir com a gente. Eu também. Até quando ele vai insistir com isso? Calma, mãe. Eu espero que esteja tudo bem com a Eldad. Ele se perdeu de nós. Estou preocupado com o senhor Mequietre e com meus irmãos. Eu os vindo embora, Bach, já deve estar em casa. Será que as casas dos egípcios são fortes o suficiente para resistirem a essa tempestade? Será bem mais que uma tempestade. Eu vou lá fora ver. Não, não. Fica aqui comigo. Estamos seguros na vida, meu amor. Deus me livrou da morte, você não viu? Vai olhar por nós até o fim. Não demora. Está tudo bem, meu filho. Já passou. Estou ficando tensa com essas trovoadas. Eu também quero ir lá fora ver o que está acontecendo. A senhora, não? Ai, coisa mais linda. A vovó está de volta para você, meu querido. Eu queria ser uma pombinha para poder voar e avisaram em Moisés. Onde quer que estejam. Que a senhora e ele e as áreas estão bem. Logo eles estarão de volta. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, porque eles não se deixaram abater pelo medo e decidiram obedecer a Deus. Muitos teriam se sentido abandonados por Deus. Divididos entre salvar a família ou o povo. Eles fizeram a escolha certa. Deus cuidou do resto. Eu fiquei impressionado com a sua serenidade lá em cima, Joquebede. Mesmo quando o enforcamento parecia inevitável. Elisabra, eu estou muito grata por estar viva. Mas se tivesse morrido, eu teria ido em paz. Ai, até que enfim vocês chegaram. O meu filho. Eu não mereço dois sustos no mesmo dia. Me perdoa, mãe. A culpa foi minha. Me distraí vendo o céu lá fora. Acho que nunca vi nada tão grandioso. E assustador também. Fines não parece muito assustado. Nós passamos na vizinha e ela avisou que a bisavó tinha ido buscar nosso menino. Fica no filho. Vai, papai. Imagina que eu nunca mais fosse te ver. Fica no filho. Fica no filho. Fica no filho. Fica no filho.